mimimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimi O tutorial de hoje é bem, é, vamos dizer que interessante, assim, e que desafia as leis da física, obviamente aí Que no caso é um tutorial de como você tá acendendo o fogo, que sim, o fogo que queima mesmo assim Debaixo d'água, beleza? A água que tecnicamente teria que apagar o fogo Mas nesse tutorial meio glitch aqui, beleza? Um bug aí do Minecraft, vamos dizer assim É, funciona assim, como vocês tão vendo aí, beleza? Não é até pra você fazer uma, como é que é o nome? Uma chaminé debaixo d'água aí, tá bom? Eu sei que foi uma ideia bem idiota, porque se você ficar aqui por bastante tempo Ah, você morre, obviamente, só se você tiver com algum mod aí Que eu acho que ainda não tem para 0.3, beleza? Então eu vou ensinar pra vocês a fazer tutorial agora, nesse oceano aqui mesmo, mas em outra parte Então vamos lá Galera, então vamos lá, você escolheu um lugar aqui debaixo d'água, tá bom? Porque a viagem quer fazer isso E eu tô com umas shaders aqui, então vai ficar muito mais bonito, beleza? Se você quiser ela aí, o link dela vai tá na descrição Mas vamos lá então Então você tá fazendo, no caso desse glitch, você vai precisar de uma netherrack aí No caso, uma trapdoor, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês como que... Como é que faz, então? Bom, você vai cavar um buraco no chão aqui, beleza? Um bloco só o buraco Você vai colocar netherrack aqui, beleza? Que você encontra no nether Então se você quiser fazer aqui no survival Recomendo que você tome cuidado, você não se afogar E que você vai ter que ir no nether pra buscar essa netherrack, beleza? Então agora você vai fazer aqui Vai pegar qualquer bloco e vai tampar Eu vou pegar esse bloco aqui, que no caso é o stone bricks Eu vou colocar em volta aqui, beleza? Desses três lados aqui que vocês tão vendo Do lado e atrás aqui E ele vai tampar em cima, beleza? Vocês não tão vendo aqui, basicamente Mas eu vou dar uma aclarada na edição, beleza? Mas no caso aqui, essa netherrack aqui ficou com um bloco vazio aqui em cima Então ele ainda tá com água A gente vai ter que tirar essa água daqui Mas primeiramente vamos lá Você vai colocar um bloco aqui do lado, beleza? Tem o buraco, tem um bloco do lado tampando Você vai colocar um outro bloco do lado do bloco que tá tampando assim Pra ficar, vamos dizer, que não é na frente Do lado da frente, vocês entenderam, beleza? E você vai colocar a trapdoor assim, pronto Ela vai ficar aqui pro chão aqui Vocês tão vendo que é meio que Tem um bug, que não é, vou dizer, um bug É uma entrada de água E agora o que você tem que fazer? Bom, ainda tem aquele espaço vazio em cima da netherrack ali dentro Vamos dizer que já tá dentro Porque, vamos dizer que, entre aspas, essa trapdoor tampou aqui a entrada de água Então você vai colocar um bloco e vai destruir, pronto Agora você pega seu isqueiro e acende, galera Pronto, tá aí, mano É um grit super bacana aí mesmo Se você quiser deixar parecido com uma, vamos dizer aqui, uma chaminé Eu recomendo que você coloque, no caso Pode-se colocar qualquer bloco aí Que vai ficar bem mais bonitinho aqui, ó Você pode quebrar a trapdoor Mas tem que ser bem rápido, beleza? Se não acontece isso Vou mostrar pra vocês aqui de novo, ó Sempre quando você quebrar a trapdoor A água vai entrar em Então você tem que fazer todo esse processo de novo, beleza? Não é tão exaustivo, mas, vamos dizer que dá um pouco de trabalho Se você quiser colocar aqui, tem que ser bem rápido, beleza? Pronto, ó Então, basicamente, isso daí foi o tutorial Se inscreve no vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal, compartilha os bonitos Muito obrigado pela apoio de vocês Como a 17K aí Lembrando que dá pra fazer com tocha também Se você quiser colocar aqui dentro E também a lava Então, basicamente, foi isso aí mesmo Falou